E aí, senhoras e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o Sr. Pedro e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje, galera, mano, tamo aqui em mais um vídeo de Minecraft, mano. Seguinte, galera, eu tô aqui com o Arthur. E aí, galera, aqui é o Blue. E também tô aqui com o Nerd. E aí, galera, beleza, com o Nerdzinho. Bom, aí, galera, é o seguinte, mano, tamo aqui hoje no legal, se eu bem legal mesmo. Por quê, galera? A gente tá aqui com o Lucky Block de cocô, galera, sim. O Arthur fez um toleto de buesta aqui, né, Arthur? É, eu fiz aqui, ó, todas as Lucky Blocks aqui, ó, fui eu que peguei. É, o Arthur cagou todas. Pegou não, foi você que gerou. É, você, você... Eu queria querer. Você cagou todas as Lucky Blocks, Arthur. Literalmente, galera, é a Lucky Block de merda, né? Bom, pessoal, é o seguinte, mano, o que que vai funcionar aqui? A gente vai abrir um pack de Lucky Blocks, sei lá, vai ficar abrindo pra ver os itens que vêm nessa Lucky Block, porque parece ser bem divertido mesmo, né? Bom, deixa eu pegar aqui do baúzinho aqui as Lucky Blocks minha aqui, beleza, peguei. E vamos aqui, vamos, ó, já vou abrindo essas aqui assim, ó, calma aí. Opa, ó, bota de bosta. Caraca, olha isso aqui! What the fuck, mano? Olha ali, olha o banheiro. Mano, olha, caraca, cara. Galera, olha a bota que eu peguei, mano, é tipo a bota de bosta do Flash. Ah, que isso? Ai, que medo. Meu Deus. E, pessoal, deixa o like nesse vídeo, porque é muito importante mesmo pra ter mais esses vídeos assim, variados de Minecraft, que, mano, é muito importante mesmo o seu like. E se você curtiu Lucky Block no canal, deixa mais like ainda, beleza? Eu tô postando três itens por dia, 1h30, 7h da noite e 9h da noite, mano. Então, se inscreve no canal caso você for novo. Bom, vamos que vamos, então, abrir todas as Lucky Blocks. Aqui vem um bloco de comando, velho, um comando de bloco. Sério? Vem um bloco de comando? Nunca vi isso. Uhum. Lô, é que veio mesmo, um bloco de comando no Minecraft. Ele é que venha, velho. E aí, baiano, você tá tirando, parço? Você tá tirando a favela? Nossa. Ai, tô bugado. Ai, buguei, morri, morri, morri. Ô, nerd, o peixe de 21 seu tá onde? Tá no meu ouvido. Tá dentro da boca dele. É, tá dentro da boca dele. Por quê? Porque tá muito estourado, nerd. Ah, tá, então se for isso. Ai, galera, a gente dá um... Melhorou, melhorou, eu acho. Sei lá. A gente dá um peixinho de 21 pro cara, pro cara usar errado. É isso que eu fico raiva, sabe? Eu não sei usar, cara. Ah, deixa eu ver se eu... É muita tecnologia. É, baianinho burro. Mano, galera, sério. Veio bússola, mano. What the fuck... Oh, o que que significa... Are you lost? Are you lost? O que que significa... Melhorou. Are you lost? É você estar perdido. Ah, então a bússola me acha. Calma. Oh, veio bloco de grama, mano. What the fuck? Caraca. Eu peguei um monte de bloco de esmeralda aqui, cara. Sério? Oh, lápis lazuli, mano. Tipo, minério. Lápis lazuli. Lápis lazuli? É, mamãezuli. Sai, coelho! É, mamãezuli. Mamãezuli. Ah, tô morrendo. Deixa eu ver o que que vem disso aqui. Mano, eu amei essa bota. Sério, tio. Que isso? Arthur me ajuda. Help me. Que... Quebrei. Ah, eu vou correr com a bota. Ih, que bota zica, mano. Deixa eu ver se eu equipar ela o que acontece. Mano, essa bota, mano, é tipo flash, né? Né? O bom dela é que se você segurar ela, mano, você corre mesmo. Então, tipo, não precisa nem colocar ela. E aí, baiano? Sobe, parça. Sobe, parça. Sobe, parça. E aí, parça. Cadê? Vou ele assassino. Eu vou... Mano, eu vou matar. Eu vou... Morri. Cadê ele? Aqui. Morreu pro coelho, Pedro. Não morre, nerd. Matei. O coelho. Mano, foi tipo um hit na minha fuça, velho. Caraca. Coelho não achou, amigo? Não, Pedro? Não, mano. Agora eu não... Ah, vai explodir tudo. Corre! Não, quanto coelho aqui, meu Deus do céu. Vai morrer tudo. Tem muito. A gente faltou um monte de homem só. Ai, morri. Sai. Matei. Nossa, eu vou aí. Matei, vou matar. Volta aqui, coelho. Volta aqui. Ó. Eu tô tirando PVP com os coelhos aqui, mano. Sai, mano. Vou morrer pro coelho. Matei. Não, não matei ainda. Calma. Matei. Só veio o lápis na azul ali. Sério? Nossa. É, eu também fui ver esmeralda, Arthur, quando eu quebrei. Mano, eu morri pra altura, tio. Calma. Nossa senhora. O que que tá acontecendo, Arthur? Mano, veio um poço. Olha, esse Lucky Block é muito bugado, cara. Não tem nada bom. Mano, caraca. Nossa. Olha aqui, o bebê Herobrine, mano. Essa Lucky Block é literalmente... Mano, olha isso aqui. É um bebê Herobrine. É, mas Lucky Block é bosta, nerd. Entendeu? Ela literalmente... Caraca, eu vou matar o Herobrine. Eu não quero que ele nasça. Porque daí seria ele ficar grande. Essa Lucky Block, Pedro? É, a sua. Essa aqui é a Lucky Block do canal do nerd. Porra, nerd. Porra, nerd. Não, é porque essa Lucky Block é uma bosta, velho. Mas se essa Lucky Block fosse falida, aí seria o meu canal. Caraca, eu peguei um ovo, mano. Que ele tem... Eu peguei um ovo que tem Sharpness 1, Banner Fat Trops, Knoak Back, Looting e Breaking. Caraca. Ah, que isso? Meu Deus. Que susto, velho. Calma. Foi o Poço dos Desejos, acho que eu abri aqui. Arthur, eu vou testar esse ovo em você. Pera aí, vem cá. Nossa. Tô, Arthur. Que isso? É um ovo que dá... Ah, não tá dando. Mano, sai daqui. Pera. Não, pera aí. Não. Mano, você vai pegar o cara aqui. Não. Ô, vem cá. Alguém. Tô com um carvão na mão. Vem cá, vem cá, Arthur. Nossa. Quanto de dano tá? Nada? É, dois corações. Por quê? Tem que cantar mesmo esse carvão aí? Nossa, agora deu três. Olha isso. Sai daqui. Opa. Catei a calça de bosta, galera. Mano, o meu peitoral me deixa forte. Ó, caraca, caça de bosta é muito forte. Mano. Ah, não, velho. O que foi, Arthur? Você tá chorando aí, mano? Vem cá, Pedro. O quê? Ó o meu carvão mágico. Ó. Carvão mágico. Sai. Mano, esse peitoral me é muito opi. Eu vou morrer. O cara não morre, velho. Eu vou morrer, para. Pedro, agora eu tenho aquela sua bosta. Sério? Ah, mano, essa bota é exclusiva minha. Sai daqui, parça. Eu peguei a armadura também, ó. Você vai bater mesmo? Vou. E aí, parça? Ó. Não. Tomou, Arthur? Deixa você. Só tomou. Só tomou aquele combinho, parça. Só um tapinha. Coitado. Mais um. Mais um. Mais um. Vai explodir. Coelho, meu Deus. Vai explodir. Não. Calma. Arthur, Arthur. O quê? O quê que está acontecendo aí, nerd? Nossa. Ah. Ó, eu catei um peitoral de bosta agora. Meu Deus. Mano, eu catei um peitoral de bosta. Vocês estão entendendo o que é isso, velho? É isso. Ai, que é isso? O meu peitoral é de bosta também. O que é isso? Caralho. Mano, olha isso aqui. Por que você está voando, Pedro? Porque eu fui ver o que aconteceu. Olha isso aqui. Fez um quadrado de TNT, mano. TNT ou de lava? É, de lava, quer dizer. Caralho. Deixa eu ver isso aqui. Pera aí. Nossa. O que foi, velho? Mano, no poço, veio só blaze. Nossa. Não tem nenhum buraco embaixo, velho. Dentro. É só ele lava o tempo todo. Sério? Não. Eu vou morrer. Ai, ai, ai. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu entrei aqui dentro, nerd. Porque eu sou macho. Eu sou macho. Olha a cabeça do Arthur. Vou pegar. Morre. Ai, cabeça. Estou morto. Cadê, cara? Estou morto agora. Ai. Morri. Nossa, meu Deus do céu. Corre. Tem uma luck block perdida. Nossa. Travou tudo. Meu Deus do céu. Deu uma travada. Que isso? Eu não vi um Herobrine. Um Herobrine. Vai, Arthur. Ajuda. Ajuda, Herobrine. Matei. Sai. Sai. Não. Vem. Ó a minha cara, Arthur. Aqui, ó. Meu Deus, mano. Você está com maior cabeção. Mano, na moral. Agora vocês estão ferrados comigo. Por quê? Sai, Pedro. O diamante já tem de sobra. Cadê, Arthur? Mano, eu queria pegar a cabeça do Herobrine, velho. Ah, não, Pedro. Sai. Cadê a cabeça do Herobrine? Opa. Fala, galera. Mano, eu já abri todas as luck blocks, velho. Sai, sai, sai. Sai, nerd. Eu já quero pegar a cabeça ali. Mano, eu abri todas as luck blocks. Eu sou um idiota já. Sério? Uhum. Eu sou muito rápido. Eu sou fast, man, alive. Olha isso. Bota de 60 pra mim. Nossa, sai daqui. Sai, sai, Pedro. Não. Ah, ainda bem que a Ana vai tirar PVP mesmo. Ainda bem mesmo, porque, né? Não sei. Sai. Sai. Ah, não, mano. Eu estou mó forte, filho. É que você não viu, meu? Eu estou muito forte. Vocês não sabem. Eu estou tipo Hulk, mano. E aí, Baiana? Qual foi? Ai! Morri. Toma um hit e você morre, Arthur. Arthur não, nerd. Deixa eu te bater um, então. Para o DV. Cadê? Oh! E aí? Dei quantos danos? É, você quase me mata, mas não é suficiente para matar eu, nerd. Ai, entendi. O cara deve ter ficado com, sei lá, um coração, dois corações. Nerd, eu vejo uma coisa. Vem cá, fica parado aí. Fica parado aí. Fica aí. Nossa, ele quebrou que é gigante. Ah, não foi nada. Porcaria de ovo, viu? Só serve para daqui knockback mesmo. Deixa eu botar a cabeça do Nult, galera. Olha isso aqui. Agora eu sou o Nult, o dono do Minecraft. Me respeitem. Não, eu sou o Nult, o dono do Minecraft. É muito melhor. Eu sou o Nult, me respeitem. Vem. Ai! Nossa, você está mal forte, Arthur. Sai fora, tio. Mas, galera, é o seguinte, mano. A gente abriu aqui vários packs de Luck Block de bosta, né? De cocô. Mano, muito engraçado mesmo essa Luck Block, galera. Pup Luck Block, mano. Achei muito fera mesmo ver uns itens bem aleatórios e tal. Mas, eu vou terminando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês falaram, deixa o like, que é muito importante mesmo. Para ter mais vídeos, assim, tipo, de variedades e tal. Meio aleatório, assim, no Minecraft e tal. E o canal do Nerd do Arthur está na descrição. Se inscreve lá. Canais bem legais. E também me segue nas redes sociais. Está na descrição. Tem o Twitter, tem o Facebook, tem o Instagram. Tem o Snapchat, tem o fanpage do canal. E tem o aplicativo do canal para Android, beleza? E dá um tchau, galera. Falou! É nóis, pessoal. Deixa muito like nesse vídeo. E três vídeos por dia, hein? Uma e meia, sete da noite e nove da noite. Amo vocês e até o próximo vídeo. Fui! Ai, consegui! Meu Deus! Oi! Tudo bom? Bom, se você está vendo o vídeo até aqui, por favor, deixa o like no vídeo, que é bem importante. E se você perdeu algum vídeo, aqui do lado tem o último vídeo do canal. Então assista o vídeo depois de ter sido esse. Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Me assista o seu like aqui embaixo. Deixa o like, como eu disse. E tchau! Tchau!